Isso são o contrário. Mas eu queria fazer duas perguntas, bacalho. A primeira seria o seguinte, que foi perguntado aqui, eu não fiquei, não entendi direito. O senhor tinha uma relação não muito próxima do doleiro e o SEF, mas o senhor esteve na empresa do doleiro. O senhor disse aqui que esteve, inclusive quando esteve, ele não estava lá. Se foi isso que eu entendi. E aí não sei se o senhor foi tomar um café, o que o senhor foi fazer. Eu queria saber exatamente o que o senhor foi fazer na empresa do do doleiro. O segundo, a segunda pergunta é o seguinte, durante todo o processo no STF, em suas defesas, no caso do Mensalão, os integrantes do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, afirmaram, quando se defendiam, que o Mensalão não teria existido. E o que houve, e o que teria ocorrido, era um esquema de Caixa 2. Inclusive foi lembrado aqui que o marqueteiro, o Duda Mendonça, foi pago de Caixa 2, e ele mesmo disse aqui, pelo seu partido, o Partido dos Trabalhadores, em uma conta fora do Brasil. Então, a minha pergunta é a seguinte, diante de todos esses fatos e evidências da existência de propina no seu partido, além de uma confissão pública do uso de Caixa 2, o senhor diria a mim, e aí a minha pergunta é o seguinte, o PT mentiu antes, o dinheiro do Mensalão foi Caixa 2, mas agora não é mais, é dinheiro oficial. Então, o que há efetivamente no discurso do PT? O PT do Mensalão, que dizia que o dinheiro era não contabilizado, e era Caixa 2, e o PT de agora, que diz que o dinheiro é oficial, e que muitas vezes, a bancada do PT aqui nessa casa, quer misturar as coisas para dizer que quem recebe dinheiro oficial, quer dizer que pode ser dinheiro de propina, e não é, e não é, não pode-se misturar as coisas. Então, fica aqui, senhor presidente, a nossa pergunta ao depoente, exatamente o que mudou no discurso do PT, do Mensalão para o PT do Petrolão. Sr. Deputado, eu sou tesoureiro desde 2010, portanto, eu posso responder ao senhor as questões pertinentes a partir de 2010, e nesse sentido, eu não tenho relacionamento com o senhor Beto Youssef, e quem atesta isso é a contadora, que em depoimento aqui na CPI, disse que não me conhecia, nunca fez qualquer pagamento a mim, nunca me viu nos escritórios. Essa foi a declaração que foi feita por meio imposto na CPI, que se encerrou na legislatura passada. E por último... Mas o senhor teve... E por último... Só para finalizar essa pergunta, senhor, o senhor teve, e afirmou aqui, que esteve na empresa do Youssef. Essa pergunta eu já respondi, quando no início e várias outras vezes, para inúmeros deputados aqui presentes. E sobre a delação premiada do senhor Pedro Barusco e do Paulo Roberto Costas, eu volto a insistir. Os termos da declaração, os termos da declaração, da delação premiada do senhor Pedro Barusco e do Paulo Roberto Costas, onde se refere a minha pessoa, não é verdadeira. Mas, presidente, eu não me sinto atendido. Eu fiz duas perguntas e ele não me respondeu nenhuma das duas. Primeiro, ele responde que respondeu, se foi a empresa do Youssef, eu procurei saber fazer o quê e por quê, já que ele não estava lá. O senhor não me respondeu. E a segunda é exatamente o que mudou no discurso do PT, entre o Mensalão e o Petrolão. Dando seguimento, próximo inscrito, deputado Zé Carlos Araújo.